Alô, alô, quem é que está sozinha no centro e pico? E está a amar, porque pode fazer bem o que lhe apetecer e está tudo bem, muito bem, portanto, o plano para hoje é dosquear, não esta, mas aquela menina, porque o clássico já está com pelo de verão, tenho a intenção que esteja em junho, início de junho, o clássico já está com pelo de verão, portanto, ótimo. A magnolia, não está, mas está-lhe a cair muito pelo, portanto, está no processo de ficar com pelo de verão. Já a atlanta, bem, eu não sei se é para ela já ter alguma idade, mas não está muito fácil ela perder aquele pelo mais grosso, e a verdade é que não está muito grande, mas, assim, com o calor a pessoa trabalha e tudo e... Ai, eu detesto que a magnolia faça estas coisas, que a pessoa vem aqui, para a beira dela, e se a banda mais acorda, ela começa logo a fugir, parece que é espancada todos os dias, mas pronto. Ok, vai lá ter a razão dela, mas pronto, estava a dizer, a atlanta, imaginemos, não está enorme, ok, não sei se conseguem ver, não está enorme, mas... Acho que vai ficar bastante melhor, porque, apai, depois ela soa muito a trabalhar e depois, ok, eu dou-lhe banho, está calor, mas... Mesmo assim, custa um bocadinho a secar, apai, e ela de esquiada vai ficar impecável. Eu não gosto nada de esquiar cavalos, eu, por mim, não esquiava nenhum cavalo, mas a realidade é que, infelizmente, todos os meus cavalos precisam de ser esquiados, e a atlanta, então. Mas a atlanta sempre foi assim, portanto, não é de agora, também é facto. Portanto, é isso, vou desquiar aqui a menina, coitadinha, ela está tão bem aqui a comer, mas ela vai ficar melhor, vai ser para o bem dela, vai ser para ela ficar mais fresca, para não suar tanto, para quando tomar banho secarmos mais rápido, e é muito mais higiênico e tudo, e, apai, como ela não está... É que, imagina, eu passo a mão nela, e o pelo não está a sair, está a sair muito pouco, se eu for fazer isto à magnólia, sai logo uma carrada de pelo. Portanto, sim, acho que vai ser melhor, vai ser melhor. Portanto, é isso. Vamos lá levar a menina para dentro. Entretanto, já tirei o cléxico, porque ele está na box, porque está com o meu brinchado, só se ouviram o meu último podcast, sabem que ele se magoou, nós não sabemos ainda muito bem como, mas pronto. Eu já o tirei, já lhe pus água fria, depois, como eu não tenho caneleira de gelo, o que eu fiz foi pôr com o gel, e depois pôr mais água fria, entretanto, tenho aqui a minha mão super gelada, por isso, o membro dele deve estar mais ou menos igual. Por isso, é isso. Vou deixar-lhe estar mais um bocadinho, e a seguir vou tirá-lo outra vez, vou-lhe fazer mais água, e vou andar mais um bocadinho com ele. Ele ontem, acho que estava a queixar, eu não vim cá, mas pelo que me disseram, ele estava-se a queixar um bocadinho, a passo até, mas não é casco, portanto. Mas ele hoje não se estava a queixar, é assim, ele ontem também tomou medicação, é facto. Portanto, a medicação faz efeito 24 horas, ele tomou ontem, depois, ele tomou ontem, mais ou menos, esta hora. Pois foi. E depois não tomou à noite, nem tomou de manhã. Por isso, até deve estar já a passar o efeito. Ou é 48 horas? Não sei muito bem. Ai, agora acho que é 48 horas. Mas pronto, não interessa. Eu depois vou tirar-o mais um bocadinho, vou andar mais um bocadinho com ele, vou ver como é que ele está, fazer mais um bocadinho de água. Mas, para já, vou começar a desquear aqui a Atlantinha. Porquê? Porque eu tenho só uma bateria para a máquina. Então, a minha ideia é desquear a Atlanta, algumas partes, depois, quando a bateria acabar, trato mais um bocadinho do clássico, e deixo a Atlanta relaxar aqui um bocadinho no paddock, enquanto a bateria carrega, e depois acabo de desqueá-la. E ela acabou de me desquear toda. Fantástico, não é? E que eu até sou uma pessoa que não consigo manter minimamente limpinha nos cavares. Mas hoje não vai ser dia para isso, porque o desquear e tudo vai ser... Entretanto, é assim, ela não tomou bem, e devia, porque, ai, ficar aqui com pó na garupa não é muito agradável. Calma, Atlanta. Ficou com a rapada presa no meu bolso. Mas ela também está com muito pó, porque ela tomou banho não há muitos dias. Tomou na sexta. Entretanto, ela veio para o paddock ontem e hoje... Não. Sábado. E hoje... Mas não se deve ter revoado, ou pelo menos, só que disso vai. Mas, por exemplo, ela até está aqui meio a suar na espada. Não sei se vocês conseguem ver. Ai, acho que conseguem. De estar aqui ao calor. Portanto, acho que vai ser bom. Acho que vai ser bom. Pronto, eu vou parar, porque eu estou a ver se havia uma coisa, mas não vai ter mesmo que ser. Portanto, vou parar de falar e vou... Vou falar para dentro. Já temos a nossa vítima, aqui preparadinha. Coitadinha. Vamos lá, Atlanta. Isto aqui é um before. Que é para depois verem a diferença. Está bem peludita até. Eu gosto tanto da cor dela a sua. Gosto tanto desta cor. Mas pronto. Não vai ficar assim mais... Fálidazita, não é? Mas pronto. Vai correr, vai. Temos aqui a nossa amiga. E ela está com este pente, mas eu vou trocar para este. E o pente é novo. Portanto, excited. Posso ficar super bem, porque é a primeira dos que eu com este pente. Portanto. Eu não sei se isto é interessante, mas... Vou trocar o pente. E... Sei lá, vou-vos mostrar. O cabelo não está a colaborar hoje. Não. Mas pronto. É o quê? Portanto, eu acho que basicamente isto é assim. Para a frente. Isto nunca me corre muito bem. Ai não, tem aqui... Tem aqui esta coisinha que a pessoa carrega e depois... E depois... Puxa. Não sei se isto está a correr muito bem. Mas vamos ver. Eu acho que isto é para a frente. Eu não quero fazer muita força e estragar isto. Jali, não é sobre ti este vídeo. Jali está aqui a querer fazer a parte. Podem ver. Não é sobre ele este vídeo. Estão a ver a pata dela. Ela é muito fofa, mas ela é muito barulhenta às vezes. E a pessoa fica um bocado... Estão a ver. Jali, por favor. Ela quer atenção. Eu percebo. Olha, eu também. Como é que fazemos? Vamos uma outra? Isto não está a sair. E eu não sei tirar isto. Isto é precinho. Ok. E agora é só... Ai, é só deslizar. Isto não é. Olhem, fantástico. Mas isto é só... Pois ele já estava meio que a sair. Assim. Isto normalmente sai super bem. Quer dizer, também não sou eu que faço. Portanto. não sei. Isto é como assim. Será que isto é suposto puxar para a frente? Eu acho que não. Parece que isto está partido. Não era muito bom, não? Atlanta. Desculpa. Queria estar lá fora, não é? Se bem que está muito calor. Portanto. Vamos ver como é que este funciona. Porque as coisas têm sempre de prazer e lógica. Portanto, vamos lá ver como é que isto funciona. Isto é deslizar só para encaixar. Não sei se o canto já não vem aliado. Agora que estava a pegar nele, ele está assim um bocado descolgadinho. Isto tem aqui este botão vermelho que vai para a frente. E depois. Estou ouvindo imensas crianças a gritar. Não sei de onde. Estou olhando aquelas casas lá em cima, não é? Mas pronto. Ai, eu não estou encostado no cabelo também. Ah! Ah! Bem melhor agora. Ai, não sei porquê. Mas só o... A maneira do cabelo estar, a pessoa parece logo diferente, não é? Isto vocês não têm que levar comigo aqui a parecer, sei lá o quê. Mas também não está fácil. O real é que eu também não fiz nada. Lavei o ontem e ficou assim. Pá, a planta está tão fofa. Estão a perceber? Estão boas estas coisas. Olhem, é assim. 5 minutos a tentar trocar um pente. Não sei se isto vai correr bem. Vamos esperar que sim. O que tem de bom é que o meu namorado vem cá a ter, quando sair do trabalho. E portanto, qualquer coisa ele vai acabar. Mas é assim, eu queria começar, pelo menos, não é? Mas é que ele está aí para trás e para a frente. Ó. É isto. E agora? Estou aqui a fazer cada cara, não é? E agora? É que ele já está para a frente. Não, isto tem de ser para a frente também. Olhem, é sério. Estou quase a desistir, acreditam. Mas não vou. Até posso estar aqui a tarde toda. Olá, Freddy. O Freddy chegou também. Pronto, olhem. Não partiu e saiu. Estão a ver? Afinal, era mesmo preciso puxar para a frente. Mas pronto. Olá, Fredinho. Estão a ver aqui o Freddy. Então. Ele já está muito carente. Ele foi tirar as partes de trás. Estão a perceber? Ele foi seco a estrada. E agora ele está muito carente. Que lindo. Que lindo. Que lindo. Mas assim, não é suposto que ele ir me desconcentrar, está bem? Porque eu tenho uma tarefa em mãos. Sim? Pode ser? Oh, meu Deus. Ele é muito fofo. Ele é muito fofinho. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. A joia se isso aumenta. Olha, eu vou aproveitar para limpar isto. Claro que isto vai já ficar cheio de pelos. Mas, não sei lá. A ver se o pente entra melhor. Não sei. Ah, pente novo. E agora? É assim. Ok. E assim? Não. Mas tem que entrar mais. Pois. Agora é. Outro problema. Isto entra assim. Agora fecha. E tem que fechar outra vez. Não. Tem que fechar outra vez isto. Está muito espaço. Isto está solto. Está encaixado. Agora dá para a frente. E agora tem que ir mais uma vez para a frente. É que eu não gosto nada de fazer força nas coisas. Porque tenho medo de partir. Mas eu acho que não faço assim tanta força. Não é? Porque se eu tivesse a força para partir isto. Aquilo lá. Encaixa. Eu estava a tentar mostrar-vos como é que se faz para mudar um pente. Estão a perceber? E eu nem eu sei. Mas pronto. Eu já fiz isto. Porque eu já mudei este pente. Mas já não me lembro. Portanto. Isto encaixa aqui. Depois fecha. Depois tenho que fechar mais. Isto não é suposto ser tanta força. É que eu vou ligar isto e o pente vai sair esperado. Já tenho que esperar. Estão a certeza. O que vai acontecer? Vou pôr aqui a bateria. Que eu tive a pôr lá carregar antes de vir. Pois. Isto está a fazer muito barulho. Está muito solto. Ah! Está. Está a fazer muito barulho da mesma. Mas agora está encaixado. Muito barulho. Não é muito barulho. Porque isto. Esta máquina não está a fazer barulho nenhum. O barulho que vai fazer é isto. Não é assim tanto. Não está a pedir socorro. Coitadinho. E o colégio está devendo. Tão bem que não posso. Não te posso correr. Isto está a correr tão bem. Vamos lá. Então. Os nossos essenciais são a máquina obviamente com bateria e pente. Cardoa para o cavalinho. Escovinha para o pente. E óleo. Que está neste frasquinho porque o outro estragou-se. Mas é isso. Eu vou já colocar um bocadinho de óleo. Depois acho que é de 5 em 5 minutos que tenho que colocar. Claro que eu me vou esquecer. Não vou pôr de 5 em 5 minutos. Mas conta a intenção. Não é? Vamos lá. Tantinha. 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 Já fizemos aqui a parte de baixo das pernas, todas, e a parte de cima das mãos. Vou para a parte de cima dos pés, e depois vou para o corpo. Vou começar de trás para a frente. Eu oriento melhor se tiver uma ordem para fazer as coisas, em vez de desqueando só. O peixinho que tem que ir para trás, ver tudo direitinho, assim. Eu estou a fazer e estou a ter a certeza que estou a deixar os pormenorzinhos todos direitinhos. Obviamente tem riscos, mas é normal porque eu passo na mesma máquina, mas é óbvio que vai ficar sempre algumas marcas. Mas pronto, eu não estou para falar com isso, porque eu sei que uma semaninha ela está impecável e sem marcas nenhuma. Mas ainda por cima aos membros, nota-se muito mais porque é zonas mais fininhas e tudo. E eu começo sempre pelos membros, porque para mim é a parte mais chata, quer dizer, para além da cabeça, mas... Meu Deus, a cabeça eu nem sei, porque provavelmente vou pedir algo do para fazer, porque eu não vou saber nada. Mas pronto, assim, as pernas já ficam e depois o corpo é sempre a andar, não há problema nenhum. Portanto, é mesmo isso que eu estou a focar, já estou um bocado passada e farta, mas pronto, tem que ser. É mesmo estas partes é que eu não gosto de nada. Mas ela porta super bem, ela é incrível, claro. E eu estou super à vontade à volta dela, por isso é que vocês me veem ali quase no meio das pernas dela, mas é porque... Obrigada ao ponto, mas é porque eu estou super à vontade com ela. Ela tem ali uma coisinha que ela está a lamber, e agora vem-me lamber com aquilo. Que linda, muito linda. Bem, então é assim, este é o estado do animal. Estão a perceber? Obrigada. Que é... Está desquiada na garupa, nas pernas, e pronto. Eu acho que ela está muito bem, acho que ela está muito linda. Olha, eu fiquei até orgulhosa do meu triângulo na garupa. E está muito mal. Ai, ela parece que está com tantas marcas, mas ao vivo não se nota. Está linda, está linda. E pronto, é isso para hoje. Prontinho. Ela está descansada. Mas ela está com uma cor tão linda. Tem tanta pena. Mas nem ela também fica muito linda assim. Ela é muito linda de qualquer forma. E pronto. Cheguei à quinta. Isto é no dia a seguir de manhã. E eu vou tentar acabar de chegar à Atlanta. Considerando que eu tenho uma hora para ter aula. Vai ser boa ideia de chegar à Atlanta antes de ter aula. Acho que não. Mas também ninguém me... Ninguém me obrigou a não acabar ontem, não é? Portanto, eu só não comei porque eu não quis. Para isso hoje vai ter que ser. Portanto. Vamos lá. Isto é aquela fase em que a pessoa se arrepende. Piamente de ter começado. Mas agora não há volta a dar, não é? Porque ela está tipo com as pernas. E como estava a garupa desquiada. Mas vamos confiar. Porque eu tenho quase certeza que o corpo eu consigo. A cabeça. Se eu não conseguiria eu monto com a cabeça para desquiar. Não há problema. E depois à tarde acaba. Portanto. Vamos lá. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso. Espero que tenham gostado e nos vemos no próximo. Tchau.